Olá pessoal, eu sou a Patrícia Caroni, eu sou aluna da Carol na mentoria e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com produtos digitais. Eu não sabia, não tinha nenhuma ideia do que desenvolver, meu negócio era físico. Então a gente fez um brainstorm rápido e aí surgiu a ideia de eu desenvolver um infoproduto em formato de um curso ensinando as pessoas a abrirem um negócio de alimentação saudável. Eu acabei criando um ebook ensinando as pessoas a venderem, fazerem, venderem salgados fit. E eu lancei recentemente e tá sendo um maior sucesso, assim, bem acima do que eu esperava. Eu aprendi tudo no curso e foi mão na massa mesmo, o passo a passo, assim, que a Carol passa, as ferramentas que são disponibilizadas, todo o suporte também foram essenciais, sem dúvida. Pensem que eu comecei do zero, sem nenhum conhecimento e hoje aí, cada dia eu olho no meu celular, as vendas acontecendo, é muito, muito, muito gratificante. Ter essa liberdade que eu tô tendo de poder fazer isso de qualquer lugar era bem o que eu buscava aí como uma meta aí pessoal. Espero que minha história inspire vocês e adoraria ver aí, em breve, mais vídeos assim com histórias vencedoras. Um abraço, tchau, tchau!